O ano é 1898 e em Texas nasce Barbette, a primeira drag queen do mundo. A origem do termo drag queen é nebulosa, mas muitos acreditam que surgiu em meados de 1800 como uma forma depreciativa de designar os homossexuais. Nesse mesmo século surge Madame Patrini, drag performática de Brigham, Morris e Young. Um novo boom drag que está acontecendo. Mais tarde, ainda no século XIX, o termo drag queen ganhou um significado mais específico, designando qualquer homem que se vestisse de mulher com propósitos teatrais. Atualmente é possível dizer que as drag queens são tão populares que quase beiram o mainstream. Muitos anos se passam e hoje as drag queens continuam seu legado, usando a arte da montação para performar, entreter e protestar a favor da liberdade de expressão e, acima de tudo, liberdade de ser. Elas estão nos teatros, no cinema, em festas e nas redes sociais. Se eu nascesse num mundo que não tivesse gays, eu sinceramente não queria viver, não. E não me refiro só aos gays sexuais, eu me refiro às pessoas de cabeça dele. Personalidades como Silvete Montilla, Jimmy Kier, Márcia Pantera, Salete Campari e a nossa convidada Tchaka atuam há anos na carreira drag, conhecidas mundialmente. Afinal, drag queen é arte, libertação e alegria. Gente, na hora que eu vi aquela multidão, as cabecinhas tudo assim, é uma balada gigantesca e abriu a cortina e eu só no olhinho, olhando e pensei, é aqui que eu sou feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho